Isso aí meu parceiro A vida não é vida, viver longe de você Solidão machuca, velho feito é um perigo Mas é teu amor, eu já sei que não consigo Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar O cheiro do seu corpo tá na cama no lençol Sua foto no espelho é como raia do sol Te dou a minha vida e também meu coração Foda o seu braço, me tira da sua vida Cair dentro do laço, não consigo me soltar A paixão me devora e essa dor não quer passar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Vem, vem me amar E assim sempre será Vem, vem me amar Vem, vem me amar Vem, vem me amar Bora, Marcão Vem, vem me amar Sol do amanhecer Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Voarei no céu Como um beijar Como um beijar flor Escreverei no ar Frases de amor Se o amor é tu Somente tu Tudo eu te dou Se o amor é tu Somente tu Tudo eu te dou Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Marcos Pazza Atendido do meu amigo Japonês Não sei aonde eu ando Com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu esqueça Por mais que você passa Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o bem Pé de arrego Pé de volta Muda de vida Ou vai me perder E seja comigo Que sou com você Não seja bandido E aprende a viver Muda de vida Muda de vida Muda de vida Seja comigo Que sou com você Não seja bandido E aprende a viver Muda de vida A noite bem-vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gostasse Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de afrontar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio Quer dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhoso Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz E aí Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio Quer dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo Eita coisa boa Quem tem amor Tem Quem não tem Não tem Quem tem amor Sofre Praia Quem não tem Sofre também Vivo sofrendo Calar A dor da ingratidão Por amar Quem não me ama Padece meu coração Ai meu bem Ai meu bem Meu amor Quero ouvir Quem tem amor Tem Quem não tem Não tem Quem tem amor Sofre Praia Quem não tem Sofre também Já amei Já amei e fui amar Hoje eu vivo Sem ninguém Vivo no mundo Sofre Com saudades Do meu bem Ai meu bem Ai meu bem Meu amor Eita nós Quem tem amor Tem Quem não tem Não tem Quem tem amor Sofre Praia Quem não tem Sofre também Ai meu bem E quem vive Sem ter amor Sofre Por desilusão Quem recebe O desprezo Sofre a dor Da paixão Quem vive Sem ter amor Sofre Por desilusão Quem recebe O desprezo Sofre a dor Da paixão Ai meu bem Meu amor Quem tem amor Tem Quem não tem Não tem Quem tem amor Sofre Praia Quem não tem Sofre também É paixão Obrigado Obrigado Para meu povo É Marcos Paz E toma e chode Eu cheguei Bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Eu cheguei Bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Não viu Não viu Não viu Não viu Ninguém não viu Quando a janela abriu Abraçado com meu bem Vamos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom Abraçados com meu bem Vamos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom É bom, é bom É bom, é bom É bom demais Um beijinho no salão É bom demais Aí sim, hein Essa senhora Tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu moro no paraíso Sou igual São igual Adão e homem Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriel Oh, 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 oi Gabriel Quanto mais as coisas só Mais amor eu tenho Oh, 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 oi Oi, Gabriel Quanto mais as coisas, ó Mais amor eu tenho, é Sim, ó Tira o pé, tira o pé, tira o pé Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando paletó O sapato e a graça Oi, Gabriela Quanto mais as coisas, ó Mais amor eu tenho, é Oi, Gabriela Quanto mais as coisas, ó Mais amor eu tenho, é E essa é pra você que só quer namorar Pra você que não pensa em casar Eu pensei em te dar o meu amor Te dar meu coração Eu pensei em jogar tudo pro lado Subir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa Subir a sua mão Vixe, mas parei Motei que era tudo isso Eu não quero compromisso Quero namorar Saí por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança apetar Meu Deus Quero beijo Quero amar Saí todo dia Beber uma gelada De cair na folia Porque a vida de casado Entre quatro paredes É uma agonia Que não é fácil, não é não É só pro esporte Eu escrevo seu nome no vento do carro Faço o tempo todo sonhando Acolhado E você não vê O meu guarda-roupa tem uma foto sua Fico imaginando você toda nua Só eu e você Sem você eu não tenho alegria Só vejo a escuridão Não vejo a luz do dia Minha dona é você Fico aqui sozinho No triste abandono Fico amolecido Feito um cão Sem dono Só quero você Mas você não percebe Ou finge que não vê Estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Isabelle, perdoa Vamos viver numa boa Isabelle, numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Isabelle, perdoa Vamos viver numa boa Isabelle, numa boa Numa boa Nada de harém Só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu chodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Eu fico choro apaixonado Do meu lado não tenho ela Do que há de antologia Presta parra todo dia Sim, a felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu chodó Sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu chodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu chodó Sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu chodó Paixão, ao vivo Tiruga, tiruga, tiruga Vamos dançar forró Falo o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim, nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós, aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti, nada mudou Fala o que esqueceu, e que não quer me ver Tem muito de nós, aí dentro de você Bora cantar junto aí Segue a vida com o outro, pensando em mim Saiba que eu te quero, eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Ah, eu duvido Obrigado Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de bom da cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e firme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Quem sabe ele, quero ouvir Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Em seus sonhos não chamas por ouvir Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Quando a briga de amor É assim Pra machucar os corações Marcos Pazá No forró Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Eu só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais E as noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Entra! Entra! Machuc! Uh! O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me vem Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém que ia me esperar Eu, eu e casca de bala Uh, 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 uh Nós vamos para o bolão, eu e cascar de bala Derrubar o boi no chão, final de semana vem Nós vamos para o bolão, eu e cascar de bala Derrubar o boi no chão, vai rolar muita cachaça E os paredão ligar, cinco horas da manhã E nós botando pegadas, vaquerinha, tudo beba Já tá tudo ideal, só dá eu e meu parceiro, o cascar de bala Eu e cascar de bala, nós não perde o Marcos Pazza Nós não perde o Marcos Pazza Eu e cascar de bala, nós não perde o Marcos Pazza Nós não perde o Marcos Pazza Ao vivo E é o seguinte, vou cantar um pedacinho da música nova aqui O Marcos Pazza E quem aprender o verso canta junto É fazer amor, eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui Quer fazer amor, eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui Dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui Dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui Quer fazer amor, quer fazer amor, eu não posso ir aí Quer fazer amor, eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui Aqui eu tenho tudo aqui, aqui eu tenho tudo o que você precisa Eu tô carente, tô sozinho, tô afim Faz tempo aqui, dá um pulinho aqui Faz tempo que eu tô querendo te amar, mas pra ir aí Mas pra ir aí não dá Dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui Quer fazer amor, quer fazer amor, eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui Valeu, valeu Entrou no salão Veio com um jeitinho E olhando assim Fazendo zoinho Ela é linda demais Com seu jeito massinho Mexendo os cabelos Fazendo carinho De repente ela vira a cabeça e sai devagarinho Abraçada com o outro eu fico sozinho a imaginar Quantos beijos e abraços Quantos beijos e abraços Meu Deus, quantos beijos Ela volta Eu vejo em seu rosto Saiu pra namorar Rosto desmaquial Assim que ela volta Eu fico ali parar Essa é minha revolta Rosto desmaquial Rosto desmaquial Assim que ela volta Eu fico ali parar Essa é minha revolta Amado Batista Cadê o meu apaixonado? Sou sozinho Coração partido Ainda sinto a dor Daquele adeus Vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos seus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa O que o seu amor me falta no meu coração Amigo, eu não nego Que ontem Eu enchi a cara Por ela outra vez Um momento de extrema saudade Esqueci dos conselhos Que você me deu Foi fraqueza, eu sei Mas doeu demais Perdi a ilusão da vida E busquei na bebida A falta que é Entra em um copo dos momentos Como um filme Outra vez você perdeu A chance de me ver chorar Ah, 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 ah Meu Deus de amor Eterno do meu coração Foi que soltou a minha arma Sozinho não sei caminhar E' o que a gente tem que sair E' o que a gente tem que sair E' o que a gente tem que sair Sem você, eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia, ela reclama A noite minha, falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora? Se errei, peço perdão Meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para acalmar essa dor que está no meu peito A me machucar Desse jeito o coração não aguenta Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia, ela reclama A noite minha, falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora? Se errei, peço perdão Meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para acalmar essa dor que está no meu peito A me machucar Se você sentisse o que eu sinto agora Você vai voltar Outra Quem tá feliz faz barulho Rebola na muvoca, na muvoca minha nega Segura na cintura, na cintura que chamega Rebola na muvoca, na muvoca da neguinha Rebola, me segura e vem mexendo a cinturinha Rebola na muvoca, na muvoca minha nega Se bora na cintura, na cintura que chamega Rebola na muvoca, na muvoca da neguinha Rebola, me segura e vem mexendo a cinturinha Rebola e que rebola e que rebola e que rebola e gostosinho Rebola e que rebola e que rebola e que rebola pra ganhar o teu nego Negra safada vem como quem não quer nada Vem como quem não quer nada pra ficar do meu ladinho Negra safada vem como quem não quer nada Vem como quem não quer nada pra ficar do meu ladinho Rebola na muvuca, na muvuca minha nega Segura na cintura, na cintura que chamega Simbora na muvuca, na muvuca da negu Rebola, me segura e me mexer na cinturinha Rebola na muvuca, na muvuca minha nega Simbora na cintura, na cintura que chamega Rebola na muvuca, na muvuca da neguinha É no compasso da sanfona que eu danço É no balanço da vaneira que me encanta É no sorriso da morena mais parceira Que eu vou pra sala pra dançar a noite inteira No sapateio da moçada a animar Na madrugada dou-lhe um grito pro gaiteiro E não se aposta e toque mais uma vaneira Que segue em frente o bailecito Vamos moçada, passa a mão na meninada Não deixa elas com vontade, vamos pra sala dançar Esse é o gaiteiro, tem balanço, tem vaneira Ebra o pau a noite inteira e dança até o dia clarear Esse é o gaiteiro, tem balanço, tem vaneira Ebra o pau a noite inteira e dança até o dia clarear Antes de voltar pra casa, diga pro seu coração E esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina fica fácil esquecer Você quer meus beijos e eu desejo tanto ter você Então não se fecha em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico entre os braços Quando fico entre os braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Quase pouco de ciúme De ciúme Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Você virou razão, virou paixão, virou prazer Me trouxe toda a ilusão Me convidando pra viver Viver a sua vida junto com a minha vida Numa estrada colorida Muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo Me entregando Se sentindo aos poucos Fui acreditando Nas promessas que houve Nosso amor era perfeito Fonte pura, cristalina Explodia adrenalina Coisa igual eu nunca vi Era noite e era dia Na turma, maravilha A gente seguia a trilha Do amor e do prazer Eu achei a noite clara Na garagem ou na sala Você criou sua fala Me pedindo pra fazer Amor sem preconceito Sem lado errado ou direito Solucionando no meu peito Delirando de emoção Agora vem me dizer Que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você Foi uma simples condição Me diz o que é que eu faço Com essa solidar Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil Me diz, me diz, me diz, me diz O que é que eu faço Com essa solidar Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bombagem insistir O meu coração Quer você aqui Você virou razão Virou paixão Virou prazer Me trouxe toda a ilusão Me convidando pra viver Viver a sua vida Junto com a minha vida Uma estrada colorida Muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo Me entregando Sem sentir As fotos Fui acreditando Na sua ameaça Que ouve Esse amor era perfeito Ponte pura, cristalina Explodia adrenalina Coisa igual eu nunca vi Era noite, era dia Era tudo maravilha A gente seguia a trilha Do amor e do prazer Tua cheia, noite clara Na garagem ou na sala Sempre ouço a sua fala Me pedindo pra fazer Amor sem preconceito Sem ladeira Tô direito Soluçando no meu peito Delirando de emoção Agora vem me dizer Que é melhor eu te esquecer Meu amor pra você Foi uma simples cruzção Me diz o que é que eu faço Com essa solidar Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bobagem insistir O meu coração É você aqui Me diz, me diz, me diz O que é que eu faço Com essa solidar Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bobagem insistir O meu coração Que é você aqui Ei coração Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Garçom Garçom Garçom, veja aquela mulher Que está sentada Na mesa do canto Garçom, fique na minha frente Pra que ela não veja Cair o meu pitão Garçom, faça meu favor Leve a ela uma flor Diga que ainda amo Aquela dama Já me pertenceu E da separação O culpado fui eu Joguei tudo fora O amor que era meu Ei garçom Garçom, me traga um copo E uma cerveja Vou beber só assim Aqui nessa mesa Não quero ver A noite passar Pouco me importa Se eu amanhecer Dormindo no chão Estou sufocado Por uma paixão Não tenho mais nada Vivo de usar Ei garçom Desce mais um Porque se eu tiver duas camisas Um eu até empresto Mas do amor O amor não dá nada Você agora vai decidir Qual de nós dois Será o homem Que você quer Para viver Assim não posso Continuar Você me encontra Durante o dia E quando é noite Tem que voltar Se eu tiver Duas camisas E alguém Chegar com frio Uma eu darei Mas do amor Sou egoísta Eu não quero Sentir um sócio Jamais querida Ou sentirei Não tá fácil Não tá fácil Não tá fácil Depois que esse gaiteiro Foi abandonado pela mulher Só toca a moda apaixonada Veja esse corpo bonito Assim tão molhado Saindo do banho descalço Na toalha enrolada Com esse corpo gelado Me abraça E fala meu nome Sorrindo Sorrindo me faz um café Sentimos fome Sorrindo me faz um café Sentimos fome Que olhar E olhar tão bonito Que aperta em meus braços Seu corpo molhado Suor do cansaço Uma noite inteirinha Essa noite de amor Sentindo o sabor Mesmo estando em bagaço Liga lá em casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou forçar É muito tarde A chuva desabou Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje tô daquele dia Querendo beber Hoje vou sair pra rua E não sei pra onde Hoje não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desliga o celular Pra não dar a cara Sei que vão saber Que eu estou na par Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou forçar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu Fiquei sem gasolina Estou de fogo Meu carro quentou Meu carro quentou Depois de tanto tempo Sem te ver De novo cara a cara Com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor Está cada vez maior Dizer que sem você Só tem tristeza ao meu redor Que a sua ausência Que a sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro Que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história Eu acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chapéu Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa dica Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou sofrendo A culpa é a sua E a culpa é toda sua Bora tomar uma E essa música É propícia Especial Caminhando sem saber pra onde Sem destino certo No peito uma saudade sua Coração quiser No rosto de cada pessoa Eu vejo você Parece que vejo seus olhos Querendo me ver Será que você me procura Por todos os bares? Será que ainda me ama Apesar dos pesares? Será que você já dormiu Por aí com alguém? E falou meu nome pra ele também Ficou assustada e depois disfarçou Será que você já sonhou com nós dois abraçados? E quando acordou E quando acordou não me viu do seu lado Você pôs a boca no mundo e estourou E torna Perdoe Perdido pela madrugada Contando os passos na calçada Gringando com a solidão Perdoei Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E nesse amor não há do mar Eu falei pra você Quando você foi embora eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Neste bobagem escuta o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir a grego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter transado E aí nem realiza suas fantasias Ei, 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 ei Parará, 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 parará O tempo vai O tempo vem A vida passa e eu sem ninguém Cadê você? E nunca mais apareceu aqui E voltou pra me fazer sorrir e nem ligou Cadê você? E nunca mais apareceu aqui E voltou pra me fazer sorrir e nem ligou Cadê você? Eita! E bonito meu povo Vale mais! Top de vas, hein? Mas não faz mais, pois eu me carro Tá tudo bem, tá tudo bem É o que eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Eita! Tô no aguinhas Tô no aguinha Tô no aguinha Tô no aguinha Tô no aguinha Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor e eu tu já me apaixonei E pensei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais te esquecer Blosinha da minha vida, só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer Blosinha da minha vida, só gostei de você Aí sim, né? Se eu tivesse o jardim igual aquele Eu teria a linda flor por mim Se ela voltasse e dizer que foi errado Mas acontece que pra ela eu não sou má Se ela voltasse e dizer que foi errado Mas acontece que pra ela eu não sou má Não vou mais te esquecer Meu amor, me leva Me leva aonde você for E aí meninas, tudo bom? Me leva meu amor, me leva aonde você vai Quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva com você meu bem Me leva meu amor, me leva aonde você vai Quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva com você meu bem E moro pra você me levar Pelo amor de Deus, não me deixe aqui A saudade e a paixão Vai ferir meu coração Não vou desistir Me leva meu amor, me leva aonde você vai Quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva com você meu bem Me leva meu amor, me leva aonde você vai Quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva meu amor, me leva com você meu bem Me leva meu amor, me leva aonde você vai Me leva aonde você vai Quero ir também Quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva com você meu bem Me leva meu amor, me leva aonde você vai Quero ir também Me leva meu amor, me leva aonde você vai Quero ir também Me leva, meu amor, me leva Me leva, me leva com você, meu bem Me leva, meu amor, me leva Onde você vai? Quero ir também Me leva, meu amor, me leva Me leva, me leva com você, meu bem Ei, meu amor, me leva Ei, coração Eu hoje estive pensando No que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com o amor Hoje eu não quero mais nada E vivo só para amar você No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Na minha estrada sem flores Na solidão dos meus dias A vida sem alegria Parece até terminar O dia passa e a noite Chega comigo a morar Vivendo sem Deus carinho A minha vida é chorar Meu bem No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar No meu castelo de sonhos No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu castelo de sonhos No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Eu te amo, meu castelo de sonhos Eu te amo, meu castelo de sonhos Eu te amo, meu castelo de sonhos Uma fazenda povoada Uma viúva pertencia Cadrado e três maria Mas tudo meio atirado Alguns capão bem Mato certo e de abrigo no inverno Eu tirava o cerne Pra arrumar os alabrá Aô! E me joga! Terreno, negalinha, carija, pena, decena Por baixo do arvoreno Havia alguns cabrinhos Uma invernada grande O lajado cruzava o meio Onde cedava o froteiro Era um chapadão bonito E o sal O sal era botado no chão Pois nem coxo não havia Sal botado no chão Pois nem coxo não havia Foi de três anos Na cria Ainda quase pro toro Pagual velho e friado As que narras dava no chão Os quarenta redomão Numa tropilha de moço De vez em quando bati na ideia da gente Uma vontade de reviver o passado Vou pela estrada Visitar a luz Viver Mata saudade Que é ruim Tem me julgar Tô no ver o mate No rancho No velho amigo Voltar em dia Os assuntos do rio Fala, detesta Vai, me chuta E confundir São essas coisas Que alegra o coração Bateando e repitando Na beira do fogo Tocando uma gaita Aponteando o violão E o vento que sopra Na guixa do rio Coloca arrepios Trazendo inspiração Machado de pipem Na beira do fogo Tocando uma gaita Aponteando o violão E o vento que sopra Na guixa do rio Coloca arrepios Trazendo inspiração Tá ficando bar Desço na noite Pelos caminhos que faz Sou abençoado Quando voando E quando vem Faz a joia preço Quando recebo um abraço Chegando ao rancho Desses amigos que tem Essa cultura Que irmã Nesses campeões E tem visão Da convivência Do gaúcho Pra ser recebido Num estilo galtaneiro No velho rancho Onde eu chique É não ter luxo Bateando e repitando Na beira do fogo Tocando uma gaita Aponteando o violão O vento que sopra Na guixa do rio Coloca arrepios Trazendo inspiração Bateando e repitando Na beira do fogo Tocando uma gaita Aponteando o violão O vento que sopra Na guixa do rio Coloca arrepios Trazendo inspiração Como é triste ver agora O meu rancho Foi tão bonito Tava gosto de soviar Perdi a graça De cuidar Minha moral Quando eu te noca Resolveu me abandonar De mariança De mariança Olha perdido Que saudade do meu bem De mariança Esse amargo é o mais amargo que se tem De mariança Olha perdido Que saudade do meu bem De mariança Esse amargo é o mais amargo que se tem É bem assim Chaleira velha também chia de saudade Água na cuia Encharca a erva de moção Por um bombo na cor da pele morena Naquela China que feriu meu coração De mariança Olha perdido Que saudade do meu bem De mariança Esse amargo é o mais amargo que se tem De mariança Olha perdido Que saudade do meu bem De mariança Esse amargo é o mais amargo que se tem Embarquei num sonho de mocito Sobrei na ânsia de voltar Parti pela manhã galopito Não olhei pra trás pra não chorar Resto de poeira pela estrada Rumo infinito aonde chegar Se ficou para trás a minha amada Com pertences d'água no olhar Aquerenciado não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou Beber os olhos da China com jeito de quem agora Aquerenciado não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Reber os olhos da China com jeito de quem agora E o tempo de aventura já se foi As ilusões se perdem pelo ar E na mesma estrada eu voltarei Porque ali eu sei que é meu lugar É na estrada mala de garota A saudade aperta o coração Meu cavalo vai no pa-upa Mirando caminhos de emoção Aquerenciado não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou Beber os olhos da China com jeito de quem me agora Aquerenciado não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou Beber os olhos da China com jeito de quem me adora Beber os olhos da China com jeito de quem me adora Ah, sim! Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, só sai que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho, não? Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo com ela Ela não larga eu, e eu não largo com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Olha o forrózinho, olha o forrózinho Fui no forró, cababaco, soltadá E todo mundo lançando bolinho, bolinho O véio pegou uma covinha no canto Saiu dançando, salando o miudinho E de repente se ouviu um cochichar O agarrado, o véio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tu quer o véio, né? Tu tá doidinho, e vem com o véio Tu quer o véio, porque sabe o que é que vem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinho, e vem com o véio Tu quer o véio, porque sabe o que é que vem Segura o véio Fui no forró, cababaco, soltadá E todo mundo lançando bolinho, bolinho O véio pegou uma covinha no canto Saiu dançando, salando o miudinho E de repente se ouviu um cochichar O agarrado, o véio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinho, e vem com o véio Tu quer o véio, porque sabe o que é que vem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinho, e vem com o véio Tu quer o véio, porque sabe o que é que vem De vez em quando dá saudade da ex Meu coração pirou de vez Tá, tá, saudade da minha ex Tá, tá, tô saudade da minha ex Nas loucuras que a gente fez Coração pirou de vez Tá, tá, tô saudade da minha ex Tá, tá, tô saudade da minha ex Nas loucuras que a gente fez Tô com saudade dela No abraço dela Vou falar com ela Pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela É hoje Meu coração pirou de vez Tá, tá, tô saudade da minha ex Tá, tá, tô saudade da minha ex Nas loucuras que a gente fez Coração pirou de vez Tá, tá, tô saudade da minha ex Tá, tá, tô saudade da minha ex Nas loucuras que a gente fez Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo doido, agora a pegada é me segurando Mostra como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo doido, a pegada é me segurando Mostra como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais No lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é me segurando, mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar Põe o dedo na boquinha e já começa a rebolar Rebolar, rebolar, rebolar Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo doido, a pegada é me segurando Mostra como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo vai, a pegada é me segurando Mostra como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais Pode chegar E o lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é me segurando, mostrar como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar e pra dançar Põe o dedo na boquinha e já começa a rebolar Rebolar, rebolar, rebolar Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo doido, a pegada é me segurando Eu vou mostrar como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo doido, a pegada é me segurando Eu vou mostrar como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Ah, daí não adianta Se vai tá o fundo da grota, não tem gente Eu fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado e dormindo pelos caltô Perto de um fogo de chão, os cabelos em fumaça Quando o ronco é seladão, quenta a chaleira já quase no clara ao dia O pingo de arreio relincha nesse vario Enquanto a saracura vai cantando em boleira Escuto o grito do soro, lá no piquete relincha o povo tordinho Na boca da noite me aparece e uso E me já perdoa de casa pra enxicar, caja agora Numa cama de peleia eu me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, a cor no banhada Eu me criei chucribaguá, honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graça e sem sal Quando o ronco é seladão, a quenta chaleira já quase no clara ao dia Meu pingo de arreio relincha nesse vario Enquanto a saracura vai cantando em boleira Escuto o grito do soro, lá no piquete relincha o povo tordinho Na boca da noite me aparece e uso rio E me já perdoa de casa pra enxicar, caja, cajornada Essa Lá no centro do Capô, o açúbe é de um nambu Numa trincheira, um jacu, grita o sábio, a nasbitã E vem na costa da sanga, um berra, a vaca e o vizê No barulho do cincê, eu encontro os boi de canga Quando o ronco é seladão, a quenta chaleira já quase no clara ao dia Meu pingo de arreio relincha nesse vario Enquanto a saracura vai cantando em boleira Escuto o grito do soro, lá no piquete relincha o povo tordinho Na boca da noite me aparece e uso rio E me já perdoa de casa pra enxicar, caja, cajornada Aô! Ele é vaneira Coisa melhor que uma vaneira, só duas não, mas eu Isso é bom pra sala É na vaneira, eu vou pra sala E sapateio na madrugada Sou da fronteira, nasci campeiro Sou bom de dança, sou fã da guerra É sabaneira, tem o jeitão dessa terra Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera É sabaneira, tem o jeitão dessa terra Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Não tranca o campeio Tem a moda antiga, floreando cantigas De alma judeada, eu trago essa sina De andar galderiando Por viver cantando, não tenho morada Tocando em bailandas, na noite canteira Floreio a vaneira, num jeitão largado Pois o meu destino é de ser cantador Na querência flor, com que eu fui criado Floreando a cordeira, num verso me atando Sou a voz do campo quando a alma canta Sistema gaúcho que tem por ofício Esse chucro de animar bailando Eu trabalhei semana inteira numa janga que arrumei Pra depois gastar na farra, tudo que eu arrecadei Mas não importa, quando eu gasto eu sou feliz E na semana que vem O que que é tempo? Mas o de novo que eu fiz Sou meio louco, bagaceira, mesmo pouco Ninguém vai me segurar Não quero um trago de graça Se bombeira ou quebra, fosco Pra pro chinê do chorar Sou meio louco, bagaceira, mesmo pouco Ninguém vai me segurar Não quero um trago de graça Se bombeira ou quebra, fosco Com o chinê do chorar Não chora, minha China velha Não chora Me desculpe se desfolei com minhas esporas Não chora, minha China velha Não chora Encosta essa cabeça no meu ombro E esse bagual velho tem consór Só na hora da canpeira Das vió Com a geladinha pra esquentar Aulão cara carregou Num churrasco mal passado Dô-lhe um tom ou na farinha Pra enxugar o sangue escaldar Foi galê, boia, campeira Pra estradeira estropear No engraxar do bigode Voltei a rampa de canha Dando um tempero especial As refeições da campanha Vão me encostando a carreta Talhando escrito em Itaquara Campeia, lenha, profundo Espeta o chino na mar Abra o mar, tem de brumar Aqui vai buscar reteiro Depois de murcha e chintar Sem mais traga, parceiro Eita lá Chá, 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 chá E agora, meu bem, nunca vai me deixar Por que ela é amorosa E sabe amar Tira o pé Tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé Aí é bom demais Mandei fazer na Euró Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a é Dirigir e navegar Desviar das feras pra Da maré forte do mar Solta a voz e canta comigo Quero ouvir E agora, meu bem, nunca vai me deixar Por que ela é amorosa E sabe amar Chama pra dançar Ensinei ela a atirar De fuzil metralhador No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a atirar De fuzil metralhadora De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Por que ela é amorosa Que sabe amar E sabe amar Hoje eu vou levar você Hoje eu vou levar você Eita Vem, 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 vem Vem lançar Pode arrumar as suas malas Que eu vou buscar você Pode acreditar Pode acreditar Meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Que eu vou vai ser um tal De ti, ti, ti Ti, ti, ti Ti, ti, ti Todo mundo vai falar Ti, ti, ti Ti, ti Vão se meter em nossas vidas Ti, ti, ti Ti, ti, ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal De ti, ti, ti Ti, ti, ti Ti, ti Todo mundo vai falar Ti, ti, ti Ti, ti Vão se meter em nossas vidas Ti, ti, ti Ti, ti Mas eu quero te buscar Eita, povo animal Hoje está fazendo ar Meu bem que eu te conheci Naquele salão de dança Primeira vez que eu te vi Quando entrei pelo salão Te avistei ali E eu fiquei até suspensa Eu nem sei o que eu senti Você me deu um sorriso E eu correspondi E eu correspondi Aqui tá a mão Cadê o grito das mulheres? Judia O dia vai Vai, 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 vai Logo a noite vem E eu aqui sozinho Ei, solidão Longe do meu bem Vem comigo, quero ouvir E aí? Vou pedir aos anjos Para me ajudar A encontrar Coisa linda A mulher que eu amo Será que está sozinha Onde está O dia vai Vai, vai Logo a noite vem E eu aqui sozinho Longe do meu bem Longe do meu bem Aí sim Alegria Mas é paixão demais Vem, vem Vem O dia vai O dia vai O dia vai Logo a noite vem E eu aqui sozinho Longe do meu bem Longe do meu bem Quero ouvir Vou pedir aos anjos Para me ajudar Para me ajudar A encontrar A mulher que eu amo A mulher que eu amo Será que está sozinha Onde está O dia vai O dia vai O dia vai O dia vai Logo a noite vem Logo a noite vem E eu aqui sozinho Longe do meu bem 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 Longe do meu bem